Fala galera! Beleza? JB Sniper na área trazendo mais um vídeo comentado para vocês. E hoje galera eu estou trazendo o primeiro episódio da tão aguardada série Torneio Longest Headshot. Para quem não sabe como funciona e para quem quiser participar, eu vou deixar na descrição o vídeo para vocês darem uma olhada. Lá eu explico tudo direitinho, como você faz para participar, como funcionam as regras e etc. Então vamos parando de enrolação e vamos logo ver o Top 10 de Longest Headshots ou Top 10 de Snipers. Ocupando o décimo lugar ficou o Hugo DM9 com esse Headshot Show de Bola em Operation Firestorm. Headshot de 904 metros. Boa Hugo! E ocupando a nona posição temos o Forato 1902 com esse Headshot em Caspian Border. Headshot de 955 metros. Meio dificilho de fazer cara. Boa! E na oitava posição temos o Just Cry com um Headshot de 960 metros também na Operation Firestorm. Esperou, calculou e mandou. Boa garoto! Na nossa sétima posição ficou o E do Jets. E o engraçado galera é que ele foi apenas 3 metros acima do Just Cry com esse Headshot de 963 metros. Por causa dos 3 metros você ocupa a sétima posição. E na nossa sexta posição galera nós temos esse Headshot de 983 metros do 2ST Dovaquim. Agora dá uma olhada nesse Headshot que lindo véi. O cara calcula onde o outro vai passar e atira. Olha em câmera lenta com zoom. Ele atira onde acha que o cara vai estar e o cara anda na direção da bala e o cara mesmo se mata. Headshot lindo véi. Sexta posição merecidíssima. Agora ocupando a nossa quinta posição temos o Tolocão JP. Com essa marca de 1034 metros gravada pelo celular dele. Um tiro lindo. E que merecia pontos extras por ser no console. Porque todo mundo sabe que no console é muito mais difícil de dar Headshot longo. Headshot show véi. Mereceu a quinta posição. E em quarto lugar temos o Nicholas 94 com um Headshot de 1241 metros. Headshot em Wake Island. Ele tava no cargueiro e acertou o cara na ilha. Headshot foda, Nicholas. Agora na terceira posição galera temos o Vice BR com um Headshot de 1245 metros. Um Headshot de apenas 4 metros a mais do que o Headshot do Nicholas. Aí, tá vendo Nicholas? Se quando você estivesse no cargueiro desse uns passinhos pra trás... Então é isso aí galera. Vice BR, Headshot foda, terceira posição. Agora galera, o nosso Vice Campeão é o Murilo CL com um Headshot de 1310 metros na Golfo de Oman. Ele dá terra, acerta um cara no navio. Nem tem como ver o cara direito, só dá pra ver o brilho da scope dele de tão longe que o cara tava. Então com esse Headshot fodástico, o Murilo ocupou a segunda posição do torneio Longest Headshot. Agora vamos ao grande campeão, que é o JT Coronel Hornet. Com um Headshot galera, de simplesmente 1452 metros. O cara tava na Wake Island, no navio, e acertou um cara lá no aeroporto galera, lá no airfield. Então, primeira posição merecidíssima pra você Coronel Hornet. Parabéns pelo tiro fodástico que você acertou. Nem dava pra ver o cara direito, só dava pra ver o brilho da scope dele. Show de bola esse tiro, véi. Mereceu mesmo a primeira posição. Então a primeira edição desse torneio vai ficando por aqui, mas ele não acabou galera. Se você tem um Headshot gravado aí mais longo do que algum desses, manda para o e-mail da série que você vai entrar no rank. Dá uma olhada na descrição, que tem um link para o vídeo que te fala o passo a passo do que você tem que fazer para participar. Muito obrigado a todos que assistiram, valeu!